Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou nesse vídeo, eu tenho certeza que você estava em busca de informações sobre o aplicativo Opina Pro. Eu vim contar para vocês hoje tudo o que vocês precisam saber sobre esse aplicativo. Vou passar todas as informações falando se o aplicativo realmente funciona, se vale a pena, como ele funciona, como que você faz para utilizar o aplicativo Opina Pro para fazer uma renda extra. Então, se você tem essas e outras dúvidas e está querendo adquirir, fica comigo até o final para você não perder nenhuma informação. Inclusive, eu quero começar esse vídeo passando um alerta super importante para vocês. O aplicativo Opina Pro está fazendo muito sucesso, tem muita gente utilizando ele para fazer uma renda extra. E com o sucesso que ele está fazendo, infelizmente, algumas pessoas estão tentando copiar o aplicativo. E se você não tomar cuidado quando for adquirir, você pode adquirir um aplicativo que não é o original, adquirir um aplicativo e acaba recebendo o aplicativo no drive. Então, para ajudar vocês, vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo o site oficial do aplicativo Opina Pro. Depois, vocês entram lá com mais calma, vejam outras informações, vejam sobre o acesso vitalício. Mas, por enquanto, fiquem aqui que eu quero compartilhar minha experiência de uso. E assim que eu terminar, vocês correm lá e já adquirem o acesso de vocês. Pessoal, o aplicativo Opina Pro, ele é um aplicativo que foi desenvolvido em parceria com grandes marcas, grandes empresas. E dentro do aplicativo Opina Pro, a gente faz avaliações e dá a nossa opinião referente a essas marcas, essas empresas. Pessoal, por cada opinião que a gente dá dentro do aplicativo Opina Pro, a gente recebe uma pequena comissão, um ganho. E depois, o aplicativo nos paga via Pix. Por que esse aplicativo foi desenvolvido? Esse aplicativo foi desenvolvido para melhorar a qualidade dos serviços dessas empresas. Então, por exemplo, lá você vai encontrar diversas empresas famosas. E eu vou dar um exemplo para vocês de uma empresa de telefonia. Eles vão colocar ali a marca, o logo da empresa, e vão fazer algumas perguntas para você avaliar. Falando se você utiliza serviços daquela empresa, o que você acha, como você classificaria aquela empresa, o que você acha que precisa mudar, melhorar, se você já teve algum tipo de problema com aquela empresa. E também pergunta se você recomendaria aquela empresa para um amigo, um familiar. Assim que você finaliza ali a avaliação, o saldo já vai para a sua carteira. Como eu sei que é a dúvida de muitas pessoas que estão nesse vídeo, que é quanto que dá para fazer por dia, utilizando o aplicativo Opina Pro. Pessoal, dá para fazer em torno de 80 a 100, 120 reais. Tudo vai depender do número de avaliações que você fizer e para quais empresas você fizer. Algumas empresas mais conhecidas, maiores, pagam comissões melhores. E outras empresas menos conhecidas pagam comissões menores. E é perfeitamente normal. Mas, por toda avaliação que você fizer, você vai ser remunerado. Os valores feitos dentro do aplicativo Opina Pro, é um valor para complementar a renda, para você comprar algo que você queira, esteja precisando. Ou, de repente, fazer o que eu faço, que é utilizar os valores ali para pagar algumas contas. É uma renda nesse sentido, o aplicativo não vai te enriquecer. E é importante que você saiba disso, caso você decida adquirir. O aplicativo Opina Pro, ele funciona tanto para Android quanto para iOS. E ele também tem uma garantia de 7 dias de suporte. Então, se você está buscando um aplicativo para fazer uma renda extra, e quer conhecer todos os ganhos, os benefícios do Opina Pro, você tem essa garantia de 7 dias. Se por qualquer motivo você não ficar satisfeito, achar que o aplicativo não é bom, que não valeu a pena para você, é só entrar em contato com o suporte, explicar ali a sua insatisfação, solicitar o seu cancelamento, pedir o seu reembolso, sem nenhuma burocracia. Mas eu quero lembrar vocês que a garantia que a gente tem com o aplicativo Opina Pro é somente quando adquire pelo site oficial. Se você adquire por qualquer outro lugar que não seja o site oficial, infelizmente eles não têm como te ajudar, porque eles não sabem se você de fato adquiriu o aplicativo original ou não. E como eu falei para vocês no início do vídeo, o site oficial do aplicativo Opina Pro está fixado no primeiro comentário e na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder todos vocês. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.